Professor, a gente tem dois minutinhos aqui ainda no Geopolítica para falar sobre os Reuters atacam o navio no Mar Vermelho e também no Oceano Índico, eles assumiram a autoria desses ataques, quais são as razões dessa operação, professor? Eu vou falar rápido, mas vamos voltar a esse tema, né? Esse é um grupo guerrilheiro que a gente chama de Hutz, ele é o sobrenome da família, que é líder do grupo, o nome do partido deles, eles são um partido político que tem um braço militar, Ansur Ala, relacionado com Deus, é enaltecimento de Deus. Então, são povos, países com uma religiosidade muito elevada, mas eu trouxe essa matéria para mostrar o seguinte, o Iêmen é o único país que na verdade decretou guerra contra Israel, nenhum outro mais teve coragem. Este grupo administra o país, mesmo que tenha divergências, uma parte não aceita, mas a maioria já aceita. E eles estão dominando o Mar Vermelho e os Estados Unidos e a Inglaterra, com todo o seu poderio militar, não conseguem desbloquear o Mar Vermelho e não conseguem proteger os já poucos navios que têm coragem de trafegar por ali, porque tem que subir e passar para usar o canal de Suez, tem que usar o Mar Vermelho. E aí, essa notícia é que eles abateram mais um navio, o que faz os seguros aumentarem exponencialmente. E se você não passa por ali, você tem que dar a volta pelo Atlântico e andar 7 mil quilômetros a mais para chegar no Mediterrâneo. É isso por hoje.